Mãe, mãe, minhas notas. Um em português. Dois em ciências. Um em história. Dez em reverso? Miss! Mas que notas mais horríveis! Ah, não, não, não! Que notas maravilhosas, filho. Parabéns! O que é? Minha noja! O que foi avô? Ah, fi, eu precisava de leite pra fazer a receita, mas não tem leite. Tá, relaxa, eu resolvo. Que útil, muito obrigado, meu filho. Agora dá pra fazer árvore de natal? Yeah, por favor, eu vou jogar um videogame. Jogar com os DiMegas e o Discord. Droga! O que foi? Eu consigo pegar um controle toda vez que eu tento reverto. Você torna meu bordomo por uma semana e eu penso em deixar você jogar. Não, não, a gente que pensa. Ah, mãe! Mãe! Ah, eu já imaginava isso, então já preparei uma coisa. Claudinho! Ah, meu filho, lhe fuma. Oi, amor. Nem tenta falar nada porque aí eu reverto a situação. Miderável. Ah, obrigado. Mãe, mãe!